Música Baiana que entra na roda, só vem da parada Não canta, não cruzou, não põe nem nada Não pode deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Oi, que mestre, mestre, não mexe Deixa a botada com água na boca A falsa baiana com a boca no samba Ninguém se comode, ninguém bate palma Ninguém abre a roda e ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta de coelho na Bahia, quebra direitinho, não tem que levar Quem viu só ninguém esquece, eu sou filha de São Salvador Música Baiana que está na volta, só fica pra nada Não muda, não samba, não pode nem nada Não sabe beijar, não você tá de louca Baiana é aquela que é, não sou de nada de qualquer maneira Foi que mexe, remexe, dá bom nas cadeiras, deixa essa moçada com água na boca A falsa baiana, quando cai no sol, vai nem ter se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda e ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta de coelho na Bahia, quebra direitinho, não tem que levar Bebe nos olhos mesmo, eu sou filha de São Salvador Mas eu fui buscar uma mulher na roça Que não gostasse de samba e nem gostasse de droça Nem bem fez uma semana que aqui chegou Mandou esticar os cabelos, mandou esticar os cabelos e as unhas dos pés ficou E as unhas dos pés ficou Foi dançar na cabine e até hoje não mudou Ela não tinha os sapatos vestidos, esse apresentar seu comprei Chegou por ter cada bala, não sabia, fui eu quem paguei Gastei meu dinheiro, perdi o meu tempo, eu fui tão longe à toa Mas já vi que sou muito infeliz, é melhor meu viver sem quatro Eu tinha os sapatos vestidos, esse apresentar seu comprei Chegou por ter cada bala, não sabia, fui eu quem se deu Gastei meu dinheiro, perdi o meu tempo, eu fui tão longe à toa Mas já vi que sou muito infeliz, é melhor eu viver sem quatro Eu fui buscar uma mulher na roça Que não gostasse de samba e nem gostasse de droça Uma semana depois que aqui chegou Mandou esticar os cabelos e as unhas dos pés ficou Foi dançar na cabine e até hoje não mudou Ela foi dançar na cabine e até hoje não mudou Boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa noite, boa tarde, boa tarde Boa noite, boa tarde, boa tarde Boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde